E passamos da saudade para o sorriso. Lucas Iuda, Leo Burnet, a convite do Clube da Criatividade de Portugal, destaca o trabalho criativo de Paulo Rochá, um artista multimédia que produz animações, conteúdos e peças de design para grandes marcas. O seu trabalho nas redes sociais mostra-nos que a alegria está em toda a parte. Basta observar com atenção. O que eu vos trago hoje não é nem um projeto e nem uma campanha, mas é sim um personagem. É o Pablo Rochá. O Pablo Rochá é um criativo moderno, ele é nativo da internet e ele construiu toda a carreira em função da cultura digital. Ele já trabalhou para grandes marcas e recentemente fez um videoclipe para o Drake. Eu trago o Pablo como inspiração por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que nós vivemos numa indústria que se autorreferencia. Então é sempre bom estar e buscar referências fora das campanhas tradicionais. Em locais mais inusitados. Isso acaba por nos ajudar a nos mantermos originais, né? Tentar ter ideias diferentes. O segundo motivo é porque, para mim, o Pablo é um grande especialista em gerar reação nas pessoas sem grandes fogos de artifício, né? Então eles focam na mensagem a partir de um pensamento comum com o qual as pessoas se identificam, né? Ele sempre constrói um trabalho muito autêntico, muito baseado em cultura e que conecta com as pessoas justamente pela simplicidade. E no mercado criativo, no qual a inteligência artificial chega para simplificar a maneira de fazer o bonito, né? De simplificar as técnicas de produção. Eu vejo o Pablo Rocha como uma excelente inspiração para não esquecermos do que realmente diferencia uma marca, né? Que no fundo é uma mensagem autenticamente interessante. Uma mensagem que conecta não só pelos fogos, mas sim pela simplicidade.